o Willerson falou que curte mais a pegada de edição do Tom o Sidney Tecno falou Black é vida já operou Black cara não operei cara cara textura já tinha vontade sabe mas assim sabe o que é a textura que parece que você consegue pegar na câmera eu peguei arquivo arquivo sim tanto no curso que eu fiz que teve uns arquivos que você mandou na da tua Black uma época para mim para mim ver isso já um tempo atrás já e tipo o cara é outra cara é outra coisa né outra textura é outra câmera é outra coisa que mais a Letícia falou é isso aí Tom abraço Nicole Oliveira falou top a Letícia Vila perguntou você usaria que é não para vídeos cara é assim eu acho que eu uso ou não não que eu usei uma vez uma vez uma vez é bem foi o dia que aconteceu o fato que minha câmera lá acabou a 6500 acabou queimando o painel central e daí eu tava trabalhando com o Will né eu acho que ele tava com a não ele tem a R né eu acho que ele tinha uma outra agora não me lembro qual que era não sei se é a SL2 ou até 7 que tava como backup e daí eu peguei ela para poder fazer o job junto com ele né que a minha já tinha um pouco a fita mas assim eu acho que é muito questão de gosto hoje eu já trabalhei muito com o Will e e ele usa 7 a aqui no R né cara é lindo tipo cor textura cara câmera sensacional só que é uma questão de gosto é o cara eu vou na Sony aprendi a gostar de Sony vou embora né se desenvolve ali a gente conseguiu deixar a cor para trabalhar junto bem parecido bem próximo né que a corda aqui não é né que ele puxar um sardinha pequeno mas corzinha sensacional né mas você vai trabalhando ali isso é aprendendo a deixar uma cor mais bacana na própria Sony e tudo mais né mas eu não sei hoje não iria para para aqui não não aliás se a Sony não viesse com a fx30 não viesse vão colocar com a 74 daí talvez eu iria porque a r6 veio para esmagar né então eu já já tive o prazer de testar alguma coisa na r6 com o nosso parceiro e o tio lá né já fiz algum job dele testei cara tipo é sensacional só que é aquela coisa né a Sony tá entregando hoje vindo pô fx30 tá vindo para esmagar cara então até a Nicole perguntou aqui ó Sony ou Canon qual traz a melhor qualidade de imagem ah na verdade cada uma tem o seu né eu acho que eu acho uma coisa muito particular né é questão de gosto mesmo de trabalho eu acredito que as duas entregam praticamente a mesma coisa se você souber extrair né o melhor do equipamento é a segredo você extrair o melhor mesmo né você fuçar e mexer igual na na própria Sony os perfil de cor hoje usa o s log um pouco mexido para dar mais a liberdade na cor lá tal mas assim hoje chegando um resultado legal assim de cor hoje tá toda uma corzinha que praticamente estou 100% satisfeito quase é verdade que eu eu na minha opinião na verdade eu digo assim a Sony tem suas baitas qualidades Sony tem uma textura legal na minha opinião na minha opinião das câmeras entradas Canon a Sony é a melhor tem sim ela na minha opinião ela detona bom mas ela tem um problema aqui para mim que eu acho horrível tom de pele o tom de pele Sony cara sempre vem para o amareladinho aquele amarelo cara a gente olha a gente já sabe que aquilo é que eu te falei você tem que ir e se acostumando extrair o melhor e na na pós lá você cara você tem que também fazer um umas mágicas lá também no tratamento né também tem que mas é hoje eu vou fazer um grande Sony cara não mas já tem vários parceiros com o Zequeno então